Fala galera aqui, quem? Fala vagabundos com mais um vídeo pra vocês de Fortnite, um vídeo misturado de notícia com gameplay, beleza? Mano, é o seguinte, foi, digamos que, descoberto, né, um novo pack aí de skins que serão liberadas ainda em breve no Fortnite Battle Royale, beleza? Eu vou deixar o link aí desse site na descrição, que mano, é o seguinte, ó, tá escrito que foi achado nos arquivos do patch da versão 3.4.0, Ou seja, a versão do patch de hoje, né, que lançou hoje de manhã, foi descoberto novas skins, novas picaretas e tudo mais nos arquivos do jogo, mano. Então é muito provável que a gente pode esperar mais skins aí no Battle Royale em breve, beleza? E mano, é o seguinte, tem muitas skins daoras aí, vocês podem conferir, ó, a skin Midnight Chops, que ela será da categoria rara, né, ou seja, da corzinha azul, vai custar 1.200 e-bucks, né, a corzinha azul da skin acho que é 1.200. E mano, olha essa skin, Raven, eu não sei se é inspirado em algum jogo, alguma coisa assim, mas mano, eu achei muito louco, seria da categoria lendária, né, então custaria 2.000 e-bucks, mas mano, olha que skin louca, velho, muito foda. Tipo, acho que a única skin que não tem o tema de uma pessoa mesmo, tipo, parece um demônio ali em diabrado, sei lá, muito louco, eu curti demais essa skin, mano. E também duas skins com o tema de Natal, né, que seria o Rabbit Rider, que seria da categoria épica também, e a Bunny Brawler, que também é da categoria épica, que mano, eu curti demais, na moral, eu curti bastante as duas skins com a roupinha de coelhinho, mano, eu achei bem da hora, parece aqueles busãozinhos bem confortáveis pra dormir, tá ligado? Eu curti, mano, fala a real, eu curti essas duas skins também. E outras duas skins também encontradas é a Dark Vanguard, que também seria da categoria lendária, né, que seria tipo astronauta mulher, só que, tá ligado aquele astronauta todo pretão que é homem lá do passe de batalha? Então, seria agora a versão mulher, digamos assim, né, e também a Whiplash, não sei se é assim que se fala, que mano, seria incomum, ou seja, 800 V-Bucks, certo, que seria tipo uma pilota de corrida, digamos assim, ó, tem meio que um estilo de pilota de corrida, né. E também foram encontradas aí novas mochilas e outras coisinhas, olha só a mochila lendária Dark Void, é tipo aquele tema de mochila espacial, fala a verdade, não curti tanto esse estilo de mochila espacial, mas enfim, eu sei que tem muita gente que gosta, e também a Iron Cage, outra mochila que seria lendária, que mano, parece um esqueleto ali, sei lá, mano, muito louco de metal, achei interessante isso aí, mano, quero ver como é que vai ficar nos personagens. E também foram descobertos aí dois novos ovos, mano, sim, que eu creio que serão mochilas também, ou seja, você usar nas costas, certo, que serão Hard Boiled e o Egg Shell, serão tipo dois ovinhos, só que com um design e um desenhozinho, né, um pouco diferente. E os dois serão épicos, ou seja, serão roxinhos, né, e mano, engraçadinho, né. E também agora pra quem já comprou a skin do Wokong ou vai comprar, vai adquirir essa bandeira, mano, Royale Flags, beleza, que seria da categoria lendária. Tá escrito que quem comprou a skin do Wokong vai receber essa bandeira automaticamente quando lançar, e quem comprar o Wokong depois, né, que a bandeira vier, você já vai conseguir a bandeira automaticamente, mano. Seria tipo um estilo diferenciado pra quem tem a skin do Wokong, certo? E também tem novas Azadeltas, mano, eu não sei se isso aqui é Azadeltas, mas acho que é sim, tem cartas de Azadeltas, né, que serão dois aviõezinhos, dois foguetinhos ali da NASA, parece muito louco, que seriam da categoria épico também, ou seja, roxinho, né, e outro Glider, outro paraquedas, outra Azadeltas, melhor dizendo, que seria a Featured Flyer, que é tipo uma Azadeltas com toda preta, com umas asas muito loucas, mano, seria raro, velho, seria tipo baratinho até, categoria mais baixa, digamos assim, achei bem da hora essa Azadeltas, mano. E também novas Picaretas, a Picareta Spectre, que seria rara, que é tipo, eu achei da hora essa Picareta, pelo menos parece ser bonita, tipo um estilo meio padrão, mas com design da larinha. E a Carrot Stick, que também seria rara, mano, que é do estilo de Páscoa também, né, ou seja, tem uma cenoura numa ponta, uma coelha de chocolate em outra, um ovinho no meio com um lacinho e tudo mais, mano, achei bem interessante esses itens que descobriu, né, nos arquivos do jogo. Comente aí o que você achou, mano, eu curti demais a skin do Raven, eu achei muito foda, eu quero ver como é que vai ser no jogo, beleza? E, mano, fora isso, eu gravei uma gameplay também aí, tentando pegar, né, o missão teleguiado lá, e eu consegui pegar ele na partida, enfim, fiquem aí com a gameplay, né, digamos que é um vídeo com uma notícia, mais uma gameplay do novo, do novo missão, né, do novo item aí do Battle Royale. Então, fiquem aí com a gameplay, espero que vocês curtam, valeu, falows, até a próxima, e eu fui! Vai saber, onde é que eu vou, mano? Eu tô enrolando aqui? Eu vou cair, mano, sabe aonde, velho? Eu vou cair, mano, ó, soltei sem querer, aí eu vou ter que ir lá no... Não, não, lá não, aqui, ó, aqui, não, aqui, não, não, é, é, é aqui. Uh, aqui, ó, 90 graus, paralelepípedo insano. Ele deve ter nego na cidade, porque eu larguei totalmente errado. Mas, tipo, totalmente, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Não vi ninguém. Pegar aqui o bausito, escudão, AK azul, aí valorizei. Aí eu valorizei, vou deixar aqui, até, vai se ver se não encontro um mini escudo aqui nessa casa ainda. Impossível, né? Enquanto eu vejo, vou ficar com AK azul. Eu prefiro muito mais M4. Essas é o quê, né? Vou pegar as duas aqui, vai. Vou ter que usar meu shieldão. Porque eu não sei quem é que veio aqui nessa cidade. E não vi ninguém, mas... Pode ser que tenha vindo alguém, né? Vou ficar com AK azul também. Só como teste mesmo. A caixa de munição mudaram também, né? Não sei se é impressão minha. Mas o design mudou. Uma 12 tática padrão agora. Existe a 12 tática padrão no game. E vamos simbora. Mano, não caiu ninguém em Greasy Grove? Não caiu ninguém em Greasy Grove, mano. Boa. Missile tá ligado, hein? Quem confia digita 7. Rapaz, não tô em live. Tô me empolgando já. Me deixaram exatamente sozinho nessa cidade. Aí eu pego outra sniper, mano. Aí o jogo... O jogo fala assim... Tu nunca peguei sniper? Agora toma 12. Não tem bom nessa casa? Opa. Tática verde. Agora a tática verde vai começar a ser usada, né? Vamos vir aqui no posto e depois... Partiu. Meu jogo travou. Meu, o que foi isso? What? Acho que eu caí, hein? Acho que eu caí pra alguns segundos. Não sei o que deu, mas meu jogo... Deu uma bugadinha de level, né? De level. Vamos dizer de level só pra não pegar pesado. Ó aquele maluco ali, ó. O Paulo ali, ó. Explodiu, mano. Tá com isso, tá ligado? Certeza. Vem, baú. Slurp. Pousar já? Tô pra Brincation hoje, não. Tô louco. Parece que é embaixo, né? É embaixo. Eu aqui na brisa totales. Vem, vem, baú. Vem, baú. Vem, vem. Míssel. Míssel. Tá ligado? Ah, bora. Eu vou carregar o escudão, mas... Eu não vou usar, não, hein? Não vou usar o shield, não. Sai, Slurp. Obrigado. Aí sim, hein? Aí, aí valorizei. Aí valorizei o game. Vale de roquetesco. É, nosso loot tá razoável, hein? Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, velho. O cara acha que vai invadir minha residência, velho. O cara quer invadir minha residência ao vivo, mano. Cadê você? Opa, acho que você está morto, hein? Morreu. Nossa, o cara tinha uma escalaite de ouro, mano. Ô, louco. O cara tinha uma escalaite de ouro. O cara quer vir invadir minha residência, mano. Tava ali de boa, pegando meu loot. O cara chega como? Agressivo. O cara veio, foi ali, mano, cara. O cara deve ter pegado a escalaite de ouro ali, ó. Tipo, jogado embaixo da antena. Tipo, eu lutei a cidade inteira. Não encontrei uma, né? A famosa vida injusta. Quatrocento de madeira. Duzentos setenta e oito de ticholo. Tem um drop. Nossa! É a bazuca delegada. Nossa, é o míssel delegado. Meu Deus, muito certo. Meu Deus, é muito meu. Muito meu. Míssel delegado. Eu invoco você. Nossa, vou... Vou proteger aqui, né? Não, chupa! Chupem! Míssel delegado. Meu amigo. Vou pegar aqui. Meu amigo. Como é que funciona? Como é que funciona? Nossa, empolguei. Empolguei. Nossa, o barulho. Parece que eu tô tacando ticholo nele. Vai fechar na cidade ainda, mano. Eu deixei um escudão lá, né? Alguém vai ficar bem feliz se for ele. Eu tirei minha sniper porque eu sou um cara legal, né? Mano, eu vou testar isso aqui, mano. Eu vou testar isso aqui, mano. Eu vou testar isso aqui. Vai ser quando? Vai ser agora. Vai ser exatamente agora, mano. Vamos tacar o míssel lá naquele prédio? E eu... Ah, se eu aperto ele já quita. Tá, saquei. Se eu já clico ele quita. Ai, eu controlo ele, mano. Que loucura! Calma aí. Tenho que achar um... Eu apertei sem querer. Achei que... Mano. Esse misterigado é louco, hein? Calma, vamos usar mais uma bala dele? Tem uma basezinha lá, hein? Como é que... Ah, que louco, velho. Vem, vem. Vem. Morri. Eu tava controlando o míssel. Mano, é só engraçado. É só engraçado. Mano, tem que ficar, tipo, muito seguro. Mano, eu esqueci de finalizar o vídeo. Mas, enfim. Eu tô gravando aqui por cima agora o áudio final. O que eu pude tirar de conclusão, né? Desse misterigado. É que você tem que ficar, tipo, numa vasinha, né? Tipo, com proteção. Eu fui muito burro ali na gameplay. Eu fiquei todo coberto. O cara só chegou do meu lado e me matou muito fácil, tá ligado? Mas era só pra teste mesmo essa gameplay do novo misterigado. Espero que eu tenha tirado, né? Suas dúvidas a respeito desse novo item. Achei bem interessante ele. E eu acho que, tipo, vai ter muitas maneiras de você usar ele, mano. Então, fica aí a dica pra quem quiser pegar o novo míssel. Você tem que se proteger, beleza? Obviamente. Senão você tomar uma balita na cabeça que nem eu. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí do gameplay de teste, né? Do novo item. Do novo arminha, né? Que é o míssel, tá ligado? E também, né? Falando aí sobre os novos itens encontrados nos arquivos do jogo, né? Novas skins, picaretas, as adeltas e tudo mais. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui o like. Me ajuda demais, tá ligado? E é isso, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.